Uns anos atrás um treinador disse para mim assim, Vini, a diferença do craque para o bom jogador não é só no refino técnico, na qualidade técnica e na habilidade, mas principalmente na forma como ele enxerga o campo todo e tem um pensamento mais rápido que os outros, tem um raciocínio mais rápido. E ao assistir a partida e o gol da vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira pelo Brasileirão, que coloca de vez o Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, eu consegui lembrar dessa frase ao ver o que o Arrascaeta fez nesse gol. Não é só pela finalização, não é só pelo refino técnico, mas principalmente pelo que eu falei depois, como pensa mais rápido que os outros. E para te mostrar isso, fiz uma análise tática bem completinha, mas também bem breve, para te mostrar como o Arrascaeta é diferente e como sim, de fato, ele é um craque. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, a jogada se inicia com o Bruno Henrique tendo a tomada de decisão de partir para cima. Inclusive o Tite falou isso na coletiva, que em alguns momentos da partida você precisa ter dois jogadores de velocidade mais agressivos, mais incisivos nas duas pontas. Então o Bruno Henrique carrega para cima do Juninho Capixaba e aí já tem a primeira coisa que a gente consegue perceber. Os dois pontos agressivos, incisivos, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Everton Cebolinha que inclusive fez uma excelente partida, não só com a bola, mas também sem ela, não só na parte ofensiva, mas também defensiva. Está jogando muito, inclusive, nas mãos do Tite. O Bruno Henrique que tinha acabado de entrar, os dois pontos dando bastante amplitude. E o Braga com a última linha de marcação, que é a dos zagueiros e dos laterais, bem equilibrada, com espaçamento quase que perfeito. E os dois volantes também bem próximos dessa linha. Então o Braga está bem postado defensivamente. E aí que começa a aparecer o craque, o show, como ele pensa mais rápido e pensa diferente dos outros. O Bruno Henrique tem uma tomada de decisão de temporizar a jogada. Ele vê que não dá para ele ir para cima do Juninho Capixaba porque tinha uma dobra de marcação ali do Luan Cândido, que jogou como zagueiro lateral esquerdo de origem. E ele temporiza a jogada. O que é? Esperar algum companheiro para, entre aspas, socorrê-lo. E o Arrascaeta, num primeiro momento, ele já quebra o pescoço. Que seria você mapear o espaço para ver qual será a sua próxima tomada de decisão. Então você vira o pescoço para perceber o que tem ao redor. Onde estão seus companheiros, onde estão os seus adversários. Então nesse primeiro momento ele já tem essa noção de espaço. Ele já consegue quebrar o pescoço. Eu soltei o vídeo aqui. O Bruno Henrique continua temporizando a jogada e esperando o Arrascaeta. E o Arrascaeta vai em direção ao Bruno Henrique, né? Com a intenção de atrair o Luan Cândido. Perceba que o Luan Cândido, ali, o número 34, já está um pouco mais próximo do Arrascaeta. O Pedro está fixando o Léo Ortiz, né? Então, Pedro, para que ele vai lá perto da jogada? Ele abre espaço. Então ele fica mais perto da área para fixar um dos zagueiros lá dentro. E o Pulgar, inteligente que é, fazendo uma temporada excepcional. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo ainda hoje, bem completinho também, sobre o Pulgar. Mostrando como ele está jogando muito. Como ele, inclusive, não só como um primeiro volante, mas também jogando como um segundo. E ele já identifica o espaço que o Arrascaeta vai gerar para ele e já inicia essa corrida. Já inicia esse ataque ao espaço, tá? E aí, o Arrascaeta faz o quê? Dá o gato. O que é dar o gato, né? Você fingir que vai para uma direção e ir para outra, né? E por que ele tomou essa decisão? Porque ele percebeu que o Luan Cândido já estava encostando nele. Então ia ficar mais difícil dele conseguir tomar uma outra decisão, né? Se o Luan Cândido estivesse mais próximo dele, se ele não tivesse dado o gato, provavelmente ele ia ter que enrolar para trás ou dar o passe novamente para o Bruno Henrique. E o Arrascaeta finge que vai atacar o espaço nas costas do Luan Cândido e volta para ganhar tempo. Porque até o Luan Cândido voltar na marcação, ele ganhou mais tempo. E espaço, até porque, novamente, até o Luan Cândido voltar para marcar o Arrascaeta, ele ganhou mais espaço para tomar a sua próxima decisão, né? E o Pedro continua fixando o Léo Ortiz, né? Para abrir ainda mais esse espaço entre o Léo Ortiz e o Luan Cândido. Entre o número 3, se eu não estou enganado, o Léo Ortiz e o Luan Cândido, número 34. E o Pugar, aquilo que a gente já citou, né? Já tinha iniciado o movimento, já identificou o espaço que o Arrascaeta gerou, pela inteligência que o Uruguai teve, e atacou esse espaço exatamente nas costas do Luan Cândido, tá? O passe vai sair. Vocês percebam que o Arrascaeta ganhou tempo e espaço até o Luan Cândido voltar. Quando o Luan Cândido pensou em voltar para marcar o Arrascaeta, ele já estava dominando. E aí, o Red Bragantino também teve uma leitura muito boa. Na verdade, o Jadson, né? Porque ele percebeu que o Luan Cândido ia dar o bote no Arrascaeta, e ele acompanhou o Pugar para fazer a cobertura do Luan Cândido, tá? E aí, o Arrascaeta vai dominar, vai dar o passe com o pé não dominante, domina e passa com a esquerda, ele que é destro, nas costas do Luan Cândido, o Jadson fazendo a cobertura do Luan para acompanhar o Pugar. Há o passe do Pugar, também um passe excelente, cara. Teve uma leitura sensacional de fazer essa tabelinha junto com o Arrascaeta. E aí, está um errinho do Red Bull Bragantino, né? De um jogador, na verdade, né? A gente percebe que você errar contra uma equipe que tem uma qualidade técnica muito grande, isso vai te causar um estrago, né? Lembra que eu citei que o Jadson, ali do lado do Pugar, em vermelho, acompanhou, fez a cobertura certinha, só que o Matheus Fernandes, que era o outro volante que a gente lembra, quando eu citei no início da jogada, que estava bem próximo, estava muito equilibrado, ele demorou a ler a jogada, demorou a reagir. E ele não entrou na área, né? Não conseguiu, não teve a capacidade de proteger a entrada do funil, de proteger a entrada da área, que é uma zona muito vital, muito mesmo, onde o Arrascaeta quase sempre ocupa. Então, o Matheus Fernandes tinha que estar mais perto da área, né? Quase que onde a bola ali está. Então, ele demorou para perceber essa jogada, demorou para reagir. E quando você erra para cima da Arrascaeta, não tem jeito. Então, aí vai acontecer o que você viu a olho nu, o que você viu ao vivo, né? A Arrascaeta teve a capacidade de biquinho, né? Quase que de três dedos conseguiu fazer o gol em cima do Bragantino, o gol que deu, isso é uma vitória importantíssima para o Mengão. E aí, tinha percebido isso? Manda para a gente aí nos comentários. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Simão... Simão... Obrigado.